Vou ler de novo. Instituições Sociais e Mudança Social. Em uma obra que já se tornou um clássico da moderna antropologia no Brasil, A Casa e a Rua, o antropólogo brasileiro Roberto da Mata descreve a casa como um ambiente de refúgio, de afetos, de segurança, enquanto a rua é descrita como lugar do perigo, da aventura e do empoderável. Aquilo que eu não sei o que vai acontecer. Em casa temos uma identidade, somos um eu. Temos controle sobre nossa vida. Na rua somos mais um, perdido, entre outros tantos. A família, não importa a sua configuração atual e as constatações acerca de seus prós e contras, continua sendo o que da Mata descreve em seu livro o lugar que não está livre de conflitos, mas onde, em geral, podemos descansar o corpo e a mente das batalhas físicas e simbólicas travadas na rua pela sobrevivência. Independente do tipo de família que você tem, dos problemas que você tem na sua casa, ainda é em casa, nem que seja o seu quarto, o seu refúgio, o lugar que você espera chegar para descansar dos problemas que a gente tem na rua. Embora nós estamos passando por um período em que nós ficamos muito mais em casa do que normalmente. A vida moderna, com a urbanização ainda crescente, tem muito dessa dicotomia entre casa e rua. Dicotomia é essa questão dupla, situações diferentes. Mesmo que a rua seja o alto de uma montanha, uma asa delta em voo livre, ou a orla de uma praia em dia de sol, em dia de sol, perdão. Em quaisquer situações, no entanto, a sociedade impregna a pessoa em todas as dimensões do seu espírito. Sua presença ubíqua, ou seja, unipresente, está em todo lugar, lembra que fazemos parte do mundo. Com seus códigos, suas instituições, sua dinâmica própria. Ou seja, a sociedade, ela está presente em nossa vida com as suas instituições o tempo todo. As instituições entram em casa pela internet, pela televisão. Por exemplo, a escola é uma instituição que está entrando na sua casa. Eu sou professor, estou entrando na sua casa agora, te dando aula. Ou seja, a casa está sendo cercada pela vida e sociedade. Pelaquilo que a sociedade estipulou, como a gente falou lá na primeira aula, sobre a coerção social. Nós somos empurrados para a vida e sociedade. Pensando nisso, nessa nossa relação com a casa e com a sociedade, eu quero pedir para vocês já começarem uma nova atividade que não vai ser entregue hoje, mas que vai ser como eu falei da atividade passada. Em um certo momento, eu vou pedir para você postar essas atividades. Então, você pode fazer tanto no Word e já deixar salvo. Aí, cada uma que eu for pedindo, você vai colocando ali, como no caderno e depois você vai ter que tirar as fotos. Então, tem três perguntas que você vai responder e vai me mandar. Primeiro, você concorda que a casa é o espaço do refúgio e dos afetos e a rua é o espaço do perigo e da aventura? Explique sua resposta. Você sabe que na adolescência, às vezes, é na rua que você vai encontrar o seu lugar, né? Em casa, você passa a ter problemas de adaptação, de relações. Então, assim, é uma questão muito particular. Para algumas pessoas, a casa, sim, é o lugar do refúgio, do descanso, né? E a rua é o lugar da ameaça, é o lugar do... você não sabe o que vai acontecer. Dois. De que modo você sente a sociedade influenciando as suas atitudes? Onde você percebe a pressão da sociedade nas suas atitudes, né? Pode ser nas atitudes morais, legais, na sua sexualidade, eu não sei. Aí é você que vai me dizer onde é que você sente a sociedade te impulsionando. Vocês veem que são perguntas bem pessoais aí. E eu não vou ler depois essas perguntas em público, tá? Então, fiquem à vontade aí. Claro, dentro daquilo que vocês acharem conveniente. Se a casa é o lugar do refúgio, afeto e segurança, e a rua é o lugar do perigo, da aventura e do imponderável, faça um exercício de imaginação e tente se colocar no lugar de uma criança que mora na rua. De que forma você acha que ela vê o mundo, uma vez que a rua é a casa dela? Difícil, hein? Você tem uma referência de casa e uma referência de rua. Agora, você se imagine como uma criança de rua. O que é a rua pra essa criança? Como ela vai estabelecer o que parte da rua é a casa dela e de que parte da rua é o que ameaça? Ou não existe essa... Então, você vai fazer esse exercício aí. Então, eu vou pedir pra vocês fazerem, mas não me enviarem. Eu vou fazer a chamada e vou liberar vocês pra fazerem a atividade, tá bom? Então, um minuto, por favor. O Bernardo está aí. O Diogo está aí. E aí, Evandro, Fernanda, Isabela, não. Juan, não. Lara, não. Loiane, não. Luana está. Matheus, não. Rafael, não. Gabriela, não. Gabriela, está. Felipe, está. A Rafa saiu da escola. Sim, sim. A Rafa, sim. Está aqui. Gente, é isso então. Alguma dúvida em relação às perguntas? Não. Tá. Eu vou deixar, de qualquer maneira, eu vou deixar aqui fechado, mas eu estou aqui. Quem quiser fazer as perguntas, não precisa de mim, pode sair da sala. Se quiser ficar na sala também. E quem for tendo dúvidas aí em relação às perguntas, é só me chamar. Tá bom? Estou aqui. Mas quem não, já está liberado. Ok? Tá bom, pronto. Uma boa semana. Pra quem sair, não esqueça que duas horas eu vou estar liberando a atividade, tá? Da sondagem. Só hoje. Tá bom. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Falou, Bruno Falou, até mais!